Vou começar com uma de manopla vai, só pra começar com umas muquetas já Vou começar de manopla Acabei de reformar meu quarto caralho E as ideias mano Eu vou dar uma alegria em fazer mensagens, sim Vamos de chuva né velho O segredo dos 25 A voadora é boa Perfuros inimigos com 900% de dano contra a armadura Eu vou com esse aqui velho, porque esse aqui destruir a armadura é muito útil Os 3 são muito bons, mas de destruir a armadura é top Seus Seus, seu filho já voltou Ah que da hora né velho Eu vou tentar pegar o Daterno depois se der né, como sempre Pega esse daquilo folha do trovão É a chuva que estava caindo e chegou aqui Espero que seja passageira Já vem Zeus de novo, nervoso Mais velho Mais velho Vamos ver Vamos ver EZ PEACE LEMON SQUEEZER CERVETA DE JOY TAMBÉM FAZE INIMIGOS CARDINFICADOS O próximo ataque da vítima inflige nela mesmo danos por relâmpago que atingem os inimigos próximos EZ PEACE LEMON SQUEEZER Vamos lá, deixar ele atingificado, vamos embora Muito cedo pra Caronte ainda, não tem dinheiro Um burro de quebra armadura com esse negócio de 900% é muito bom EZ PEACE LEMON SQUEEZER TADADAAA Eu não achei que a chover ia começar É, parou aqui não, tá certo Olhei pro coração da frondígia e pum, apareceu a energia desligada Eu vou te derrubar de um pouco Seu ataca apaginado, seus ataques infligem fraqueza Os inimigos são derrotados, eles causam dano aos inimigos próximos e infligem fraqueza Também é muito bom, mas eu acho que eu vou com o ataque aumentado Segue o jogo Acho que eu estou dando uma acalmada aqui agora, acho que está de boa E aí Globo Beleza Vamo na Afrodite O que é agora? Aí você está Hum Papinha pequena para sobreviver 45 segundos Vamos lá 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 Apenas... Volte às profundidades mais baixas com eles! Você conhece a frase do Osiris de Korra, do Age of War, eu conheço Mano, uma dúvida que eu to com esse jogo do Hades Assim, eu entendo que por ser um Rogue Run, ele não tem fim teoricamente Mas tem um ponto do jogo que eu vou chegar e falar assim, ok Esse é o final e eu posso parar de jogar aqui? Eu to com essa dúvida, porque eu acho que eu já fiz o final e é isso Tô preso no inferno e pra sempre estarei É que eu to confuso, mano, de fato Porque se eu to jogando, eu ainda acho que tem um final, né? Sei lá, eu tenho que ir mais vezes lá e encontrar a Persephone, não sei Ou se é aquela, você tá preso lá e você vai ter que vir aqui quantas vezes foi necessário pra falar comigo É, deixa de falar assim, ó, o jogo é infinito Aí eu to confuso, mano, porque até agora não repetiu nenhuma fala, né, velho Dos deuses, do Hades É, então teremos que descobrir, porque eu não sei Não faço a menor ideia, velho Como que você me prendeu e bateu no outro lado? Vem me afetar! Vem me afetar! Vamos dar uma olhada no caronho Então vamos tentando ir, né velho? Deve ter uma coisa nova. Vamos ver hoje de novo. Seus efeitos de raio tem a chance de ativarem duas vezes, bora. Eu acho que o Lecto está próximo. É a do assassino? Não. Ah, bem. Eu tenho que se nivelar com você, Zagreus. Por tudo o que estamos passando, eu nunca mais queria que você encontre minhas irmãs. Eu não posso imaginar por que não. Nós tivemos um bom tempo nos conhecermos. Nós riramos, nós choramos. O meu único descanso foi que você não podia estar lá você mesmo. Você não sabe o que você está dizendo. Há uma razão por que eles não foram permitidos na casa. Então vamos lá. Um de nós está indo lá agora. Tomara. Tomara que não seja eu, né? Maggie. Estamos bem. Tchau, tchau. You brat. I did it. By my birthright. The Ered Yids, known also as the Furies, they are the trusted sentinels of Lord Hades, charged with torturing the worst of all kinds, and ridding the underworld of any fool enough to trespass where they do not belong. You'll just have to try harder next time. You're not allowed to leave, Torturus. What's going on? What's going on? I can't wait for my bones. 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 I'm together, though. You know how that is. Well, see ya. I can't wait for your bones! Vamos lá, vamos lá. Eu não consigo ver nada Deus me ofereceu força Eu tenho chegado Mas eu queria saber se tem um final final Porque eu vou postar no youtube, pretendo Então se não tiver final, eu to fudido pra achar o final Eu vou te dar um final Eu vou me dar um final como eu quiser Eu vou te dar uma manada Mas eu vou me dar um final Mas eu não tenho nada Eu não consigo ver nada Eu já peço um final Eu estou aqui E eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu acho que não é Eu não tenho nada Por pouco eu não tenho nada É muito diferente de 15. Tem que ver o bicho com vida alta e é foda. Rafael comprou o Valheim? Aí top! Dá ruim cair na live? Como assim cair na live? Ah, quero ver se entregar em uma câmera, ganhei algumas moedas... Ah, na lava cai? Você toma... Oh, dá ruim, quer dizer, você toma dano. Acho que vou pegar umas moedas. Esse aqui já dá rapidinho. Acho que vou se acostumar com isso, mas... Beleza, vambora. Eu estou procurando minha mãe. Você ainda vive em casa com a sua. Você não sabe o que é. Eu ganho normalmente a cada quatro meses, dependendo da alta de subs que a gente tiver aí no momento. Mas na nossa média é meio que a cada quatro meses que eu ganho alguma coisa. Eu vou no Zeus de novo. Meio que... Hummm... Hummm... Eu vou no Zeus de novo. Estou na build de Zeus aqui, mano. Eu vou explodir isso aqui porque esse aqui sempre vai... Explodir em mim depois. Parece ser o Cornus. Não vai dar escudo pra ninguém. Não vai dar escudo pra ninguém. Não vai dar escudo pra ninguém. Estou apenas em tempo. Não, na Twitch eu recebo bem mais, Globo. Assim, bem mais comparado com o YouTube que é quase nada, né? Então... Só para as suas maus bem mais ele ganha um carro no meiozinho. Opa! Raio repartido. Sempre que você atingir inimigos com bênçãos de raio, dispara um choque elétrico, ó. Primeira bênção lendária que eu encontro aqui. Vamos pegar essa aí, eu quero ver. LENDÁRIA! LENDÁRIO! 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 Atena... Vamos na Atena! Atenaaa! Mas depois a gente joga um Valhain aí com o Rafael, já que ele comprou o jogo, se ele quiser esperar um pouquinho aí, porque eu acabei de começar a live praticamente, que tinha que cair da força aqui. Aí a gente pode jogar depois, introduzir no mundo. Vem pra cá, bicho. Dá oferina pra Atena. Beleza. Pendente de coruja. Se eu tiro, eu recebo quaisquer bônus que você tem para atacar inimigos pelas costas. Se eu tiro, eu recebo quaisquer bônus que você tem para atacar inimigos pelas costas. Esse já dano é bom. Mas esse aqui é bom também de combinação, velho. Vou encostar a porta aqui, porque estava sozinho, mas não estou mais. O povo não acha que eu estou louco, gritando sozinho aqui. Pronto. Ai ai. O que que temos aqui agora? Ah! Vamos no Caronte. Preciso de vida. Espero que ele tenha alguma coisa lá pra mim. Olá Caronte, eu preciso disso. Eu precisava disso também, né? Porque aí eu já pegava mais vida. Então, vamos lá. Porém, gente, depois você conversa comigo. Me chama no Zap. RNG God vai abençoar, mano. Confia. Confia demais. Volte ao Magma e ninguém se torna. Não. Vá quebrar as escudas. Não, querida. Não, querida. Não. 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 O que é isso? Pronto, podemos terminar agora Não tem mais cabeça O que eu tenho? É brincadeira É brincadeira Não tem mais cabeça Não tem mais cabeça Não tem mais cabeça Ok, ok, tranquilo Aumentar o dano do arranque Não, põe a ativação dupla de novo E vamos pegar a oferenda Olha pro lado bom, hoje você vai chegar no ar de vida full Será? Depois dessa frase aí, até duvido Se eu chegar com 2 de vida já vai ser uma vitória lá Esse bichinho também não é legal de enfrentar com soqueira Porque ele spawna 300 bichinho que dá dano em volta dele Ok, caronte, vida essa, vida essa Depois a gente troca uma ideia, caronte, pode deixar Bum 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 Eu estava morto por uma vez, estranho Me desculpe das minhas indiscretas Estão lá Ou não Mas eu desejo te desculpe Tranquilo, meu querido Se tem alguém que já viu aí no canal a gameplay do Aids completa Assim, eu vou perguntar um negócio que pode ser spoiler ou pode não ser, mas não tem problema Eu só quero tirar uma dúvida Alguém que tem a vida do começo ao fim aí Recarregado desafio da morte, que eu gastei um, né? Vamos no aprimoramento Olá, estranho! Bem-vindo! O que você compra? O que você compra? O que você compra? É, eu quero dizer tela de crédito Pra falar assim, ó Aqui acabou, você pode continuar jogando Mas aqui acabou É isso que eu quero saber de fim, velho Acho que o extremo fica dando raio porque aí mata as borboletas É, tudo sério Ah, filha da puta Você voltou então? Arqueiro sempre os primeiros a se focar Não, não, não Não Cadê esse arteiro? Você não vai descolpar ninguém? Ok Tá aqui... Dando da eletrificação Pode ser, pode ser Vou no aprimoramento porque ali é um minotauro Nossa Quanto que eu precisava aqui, né? Só tem que ser um veloz furioso aqui pra passar Vamos lá Vamos lá É raio pra todo lado, mano Tem, então beleza Então a gente segue jogando até achar descrédito aí Porque eu tô sinceramente na dúvida De... Não ter final e eu tô jogando de besta aqui, tá? Porque eu vou postar no YouTube, como eu falei Aí eu quero um final, tá ligado? Ahn... Seu gancho rápido causa 100% de dano em uma área Sempre que seu ataque especial derrota o inimigo, você está 2% de vida Interessante Seu ataque substituído pra uma sequência de 3 golpes Cada um causa 40 de dano base É melhor pegar esse aqui, velho Que aí sempre que a gente for matar um cara A gente usa o Globo Ataque Especial e enche a vida Vamos pegar a Chave Os fatos estão sendo gentis, eu acho Humm... Chave, de novo Chariots É um raio pra caralho É um raio pra caralho Eu vou continuar indo Não vi se agindo no ouvido ali não, hein? Vamos ver... Tá 192 Tá, encheu 4, tá bom Tá funcionando Ah, tem essa arca aqui, né, velho Restaura até 100 de vida Eu não tô precisando disso Eu vou restaurar praticamente tudo quando eu passar da porta Agora é o Teseu Agora é o Teseu Vamos ver se a gente passa dessa vez, né, velho E pra passar do Teseu A gente pode comprar aqui a Benção de Artemis Que a gente pega o chamado dela que não tem nenhum chamado, né Se bem que pegar a chance de crítico também é maravilhoso Mas eu preciso de um... De ajuda aqui, velho Aprimoramento... Ativação dupla Ok Pegou mais um level E vamos lá, Teseu Agora é a hora da porrada De novo Tem que ter esses olhos rapidinho, velho O meu mouse tá aparecendo aqui É mesmo? Foda-se Então tudo o que você faz aqui em Elysium é treinado para competição de marshal Você está constantemente esperando a sua próxima luta até a morte E quem é você para julgar? Você desculpa, 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 desculpa É uma honra ter a oportunidade De gastar minha vida Perpetualmente no seu caminho De gastar minha vida Você está preparado? É um Bullhorn, na cara A CIDADE NO BRASIL Estimais! Porra! Porra! O que você tem aqui, cara? Interessante. O que você tem aqui... Seqüência de toma. Vivaço ainda, hein? Eu estou vivaço ainda, Minotauro! Claro que você pode! A da Artemis é melhor porque você não erra. A menos o cara bloqueia, né? Deve ser algo que eu posso fazer com isso. Mas eu acho que vocês estão derretendo antes de abandonar o server? Acredito que sim, Gobo! Vou pegar o de restaurar a vida aqui que... Prezando. Mas depois desse lançamento do Valhain, estou quase considerando mudar o logot do servidor do Minecraft para o Valhain. Mas vou deixar o do Minecraft aí para quem quiser jogar, né? Mas o do Valhain é bem legal, mano. Pena que só cabe 10 pessoas. Mas por enquanto a gente não tem nem 10 jogadores, então por enquanto eu estou de boa. Mas tem potencial para fazer um clã topper lá, velho. É, acho que vou deixar os dois. Cara, eu já estou aqui, né? Caralho, mano. Estamos voando. Ai, que bonitinho o cachorro aí, bonitinho. Maluco, naquela série do Sangue de Zeus da plataforma vermelha que eu estou assistindo, o cara arranca... Na verdade, ele prende uma das cabeças do server, a cabeça da lateral, uma das laterais, ele prende com a lança no chão, e as outras cabeças tem que comer a outra cabeça que está presa para se soltar. Vai, maluco. Sinistro, velho. Essa série é brutal, cara. É muito legal, mano. Recomendo. Ainda mais que eu fiquei no hype de assistir ela porque eu estava jogando o Hades, né, velho. Mas é muito legal, velho. Falando... Shiroken! Algumas dessas opções não tem nada que eu posso fazer, né, Gobul? A gente dá essa opção, mas não quer dizer que é obrigação de deixar você poder fazer isso, tá ligado? O do Minecraft é bom por isso, mas o do Von Hein não tem essa opção, então paciência! É muito laser! Você pode sair do meio do mapa que eu não consegui acertar você aí? Eu consigo sim! Vou te pegar, hein! Vou te pegar, hein! Peguei! Já era! Nossa, vai! Nossa, que como maravilhoso! Meu, é como perder vida! Cadê o altar? Nossa, que lugarzinho top que eu fui meter, hein! Que lugarzinho do mundo vai sair Você está né?! P government-ci... Ela pode vir ao outro lado, eu acho que vou na Artemis para tentar pegar o crítico, velho! O primeiro eu vou no aprimoramento, depois eu vou na Artemis para tentar pegar o crítico para gente dar crítico na cara do... do aides, né, velho? E vai ficar assim, caralho, mas o que tá acontecendo?! O que é isso? Ah, não gostou de nada. Ei, já está o Sator Sack? Agora volta ao Cerberus. Eu acho que vou pegar aqui só mais vida extra. E é isso ai. Vambora. Ei, Cerberus. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Nossa, meu. O Hades na porrada. É uma coisa. É uma coisa. Não é legal, velho. Não é legal. Que é bom você manter a distância. Tem muito ataque fácil de te acertar em perto, perto, mano. Mas vamos lá, né, velho. De novo, vamos lá. Oh, você está se aproximando de mim? Você sabe agora que o que você está fazendo aqui é sem nenhum propósito. Mesmo se eu não te ensinar, você vai simplesmente peristar quando você acertar esse ponto. E ainda você ainda persiste. Eu faço. Além disso, fazer essas trevas ajuda a passar o tempo durante as novas renovações. E eu vou estar em forma de forma, quando eles são completos. Justo. Eu acho que nós tínhamos um pouco mais de suporte. As renovações poderiam ter sido completas até agora. Como sempre, você pensa apenas de você. Mas se você puder insistir assim, então você vai encontrar eu esperando por você quando você chegar aqui. Toda vez. Uma vez. Nice. Chega! Vamos para a porrada, pai! Receba! Pá, 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 pá! Ah, você! Lá用ou o 있으면. Dona mais. Pá, pá! Eu vou para comprar umatedeil, jaquei no queijo semelho. Podia. Olá, Pá, vá só. Vora... و, já estou aqui. Conta. Please. Fase 2, m********* Mas tem que ser o cara do escudo, né, velho? Nem é pior pra você invocar, não. Tem que ser o cara do escudo. Eu dei dash primeiro, caralho. O que é isso? Primeiro vamos limpar aqui a ralé da ralé, né? Não é tão rápido. A morte é inescapável. Não é tão rápido. Eu não sei. 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 Você atrapalha a sua própria. Que escolha me deixa? Você não pode me matar. Eu não sei. 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 Fala com a minha mão aqui rapidinho Ai Você deseja me encerrar aqui Optimus, eu vou cuidar disso Apenas acalte um pouco Apenas a espada 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 O que é isso? Você está novamente? O que é isso? 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 Optimus! Não tem onde escutar de mim! O que é isso? O que é isso? Até agora, sabendo que a mãe quer ver-me de novo. Uff! Finalmente, velho! Caralho, muito difícil fazer isso aqui com a soqueira, velho! Ah! Você vai arruinar tudo! Com todas as suas perguntas adotáveis! Então, morre já! E saia da merda do meu caminho! Boa! Revenção! Uff! É, bem! 7 de vida! Suave, velho! Espera, é um recorde isso aqui? Nem sabia que já era um recorde, mas tudo bem! Mas é, é importante ter um de vida, mano! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, ver se agora a gente pega, sei lá, um... Coisa nova, né? Quem sabe os créditos? Frio! 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 O que é isso? O que é isso? Sou eu de novo! Frio! Temos que... O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O pai não fez isso mais fácil para mim. Não é que ele não enviou para você. Depois de sair. Então... Não sei o que está acontecendo, mas... Quero ver você de novo. Quero ver você também. Vamos, conversa com mim. Que nosso tempo juntos aqui pode ser o suficiente possível. Ok? Por favor. Eu só... Eu preciso saber o que aconteceu entre você e o pai. Por que você está aqui e não com a gente? Eu não podia mais viver com a minha própria lá embaixo. Depois de sair de Olympus, uma longa história em si mesmo... Eu vim para estar com o seu pai no mundo. Foi um choque, dizer o menos. Os outros em casa do seu pai foram muito bem, mas... Eu nunca senti que eu perguntei. Ela já não tinha falado isso. Eu sei o sentimento, eu acho. Mas você permaneceu. Muito tempo para eu ter. Os que eu falo sobre você, é como você disse. Eles têm lembranças de você. E você mesmo teve um filho. O pai... Ele te maltratou? Não, não. O seu pai pode ser muito difícil. Mas ele era gentil comigo. Eu... De repente, nós conseguimos bem. Mais melhor do que bem, às vezes. Mas... Quando eu estava com a criança... Por que eu perguntei muito. Porque... A criança que cresceu de superfície não poderia viver lá lá. Você não poderia viver lá lá. De acordo com quem exatamente? Os fatos? De acordo com eles, sim. De acordo com o seu pai, e com o Nyx. Mesmo que eu ouvi, eu levou minhas chances. Mas quando você surgiu como morreu... Foi muito. Eu morreu. Eu morreu e vim para morrer aqui. De acordo com a nota do mundo. De acordo com a nota do Olympus. Uhum. Mas... Por que o pai te mentiria? Se ele não queria... Ou nunca me queria... Talvez ele tenha os motivos. Eu não sei. Estou pensando o mesmo. Mas... Oh! Olha você, Zagreus. Estamos correndo de tempo. Está acontecendo de novo. Estou comigo, por favor. Minha filha, adoraria. Mas eu não estou no controle disso. Estou tentando. Mas eu não posso... Estar muito mais. Eu não acredito. Oh, meu querido filho. Então, por favor. Pregue o Hades o que você me perguntou. Por que ele mentiria. Diga-lo que eu tenho que saber. A mesma que você. E você. Parabéns. Até que nos encontremos novamente. E lá vamos nós. Até que... F... F... Ah, vou chegar aqui e o cara vai estar com a amnésia de novo? É foda. Vou ter que subir tudo de novo para falar com ele lá em cima. E aparece só lá em cima que ele lembra? É... 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 Tem que ser algo, mas você precisa dizer eu o que está acontecendo. Simplesmente, ele é por isso de eu estar aqui. Ele é por isso de mim. Patroclus perdeu sua vida antes que eu. Por causa de mim. . Eu segui em uma dor. Quando eu saí aqui, eu recei um herói de convidão. O padre eu me instalei pra Elysium, mas isso não é o que eu queria. Você queria ver Patroclus, mas ele é em Elysium, ou você... Oh, não... Eu fiz um pacto, garoto. Falei que os termos eram bons. Ele poderia viver lá, mas eu viver aqui, pelo menos para agora. Esses negócios são mais comuns, e a confidencialidade deve ser abençada. Mas... não vamos falar mais sobre isso agora, ok? Alguma vez mais. Ok. Você pegou o Lord Hades, você realmente fez. Eu nunca o vi bem assim antes. Eu não poderia acreditar quando ele entrou no pool de esticos. Parecia só justo no meio das coisas. Ele salvou os seus pais em algum momento, certo? Eu acho que os Fates gostam desse tipo de coisa. Vamos lá, Zag, pegue um pouco de crédito onde está. Mas... você me desculpa se eu mantenho minha distância por um pouco. Por um tempo, porque eu acho que você tem alguns problemas para resolver. Você se assiste a você. Eu estou planejando também. Hum... aqui não tem nada, opa. Olha, foi o cara desaparecendo. E aí, meu? É claro. É claro para mim que você está ajudando ele. Mesmo de minha insistência, você não. O que você acha que eu deveria fazer sobre isso, Nyx? O que você faria em minha posição? Decepção em minha casa e casa. Respira-me. Hades? Minha relação com ele permanece sem mudança. É a mesma relação que quando você primeiro pediu eu cuidar dele. Ele tem o meu suporte completo e sempre vai. Você deve saber isso. Ele deseja não ir embora. Mas eu não sei o que eu estou fazendo com ele. Ela não está errada. Ela não está errada. Não está errada. Se você quiser ele, então por favor. Procide ao passo. Eles fizeram isso novamente. Por causa de mim. Hum... O que é o seu? Olá, Agrius. Você se olha um pouco mais alto. E então eu estava me perguntando... Você acharia de achar uma música agora? Eu quero... Argonautas. Como é? Argonautas? Você não vendeu com eles? Ah, acharia aquele que você? Alas. Eu não tenho o coração para cantá-la mais. Eu estou feliz que você gostou, mas... Que? Ah, ele me prometeu uma música e não vai cantar porra da música? Ela vai te tomar no cu, viu? Que adiantou salvar essa pessoa? Ah... O que é que eu falei do Power Phil? O que é que eu falei do Power Phil? Você vai destruir essa casa de morto? Vamos, Meg. O padre já tinha ido por algum tempo. Qual é a sua preocupação? Além disso, a casa está segura. Ele não vai levar essa linha. Ele vai encontrar uma maneira de levar você e todos nós. Você se assiste e todos nós pagamos. Acho que dá para chegar aqui no quarto. As que eu entreguei e as que não entreguei. Quer ver? Tem aqui essas paradas aqui. Revisar. Ahn... Não é esse... Ahn... 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 Não é esse... Ahn... 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 Poder ser igual... Deus da rapidez... Deus da caça... Ahn... É o que eu não falo. Será que no livro então? Hummm... Não. Como é que nós colocamos isso ali? Uma bonitinho decorada, suavemente enganada, contando traços do Príncipe Príncipe do passado tentando fugir do mundo, agora acentos em um lado particular de sua sala. Sempre queria meu próprio escritório. Então a gente consegue ver o que a gente já entregou pelo menos. O que é esse aqui? Então a gente tem a oferenda dos Cerberus, Aquiles, Tânato, Caronte, Hipnos, Megaira, Dúsa, Zé Caveira, Caos, Hermes, Artemis, Ares, Atena, Poseidon, Zeus, Pátroclu. Então não tem Orfeu, certo? Não vi Orfeu aqui. Então eu vou ter que ir a Orfeu lá. Que ele tinha entregado pra ele já. Tó. E aí, amigo, aqui. Eu trouxe isso pra minha música favorita. Oh, meu, mas você pode simplesmente ser tão gentil a mim sem retaliação da minha parte, meu amigo. E assim, em torno, eu tenho um dono para você. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tá bom. Deixa eu ver se já dá pra liberar mais melhoria aqui. Ou já tá no máximo. Preciso de 20. Então eu vou colocar a pele grossa. Aumentar a vida máxima que a gente tem aí. Quando a gente começa. Que eu já cheguei com bastante vida lá nos boss. Agora a gente zerou de manopla, né? Porque o escudinho tá... Tá marcado com esse negócio. Eu vou de espada de novo. Porque a espada eu joguei pouco com ela também. É, o cara nem tocou a música pra mim, velho. Foda. O cara é um músico da parada e não toca a música. Onde é isso? Putz, pena que eu não tenho um bagulho pra você, hein? Vou jogar sem no Urfeu. O que vamos fazer aqui, quando você finalmente chegar? Talvez poderíamos sair e encontrar alguns mortais. Eu conheço muito de muitas mesmas e ou senhores nobres que gostam de te conhecer. Com certeza. É uma pena que eu não vou sair. Ahn... Apanho de fraqueza de novo. Quer ajuda? Su. Obrigado. Isso não vai acontecer bem para você. Ahn... Sem base por enquanto. Então vamos na vida máxima. Essa música do Sky é muito boa, velho. Se preparem... Que os amigos não se desamparem... Se preparem... Se preparem... Não se esqueça. Ahn... Vamos de oferenda. Que o outro ali era... O negocinho roxo que eu esqueci o nome. Filha da mãe! Me agarrou! Vou sair... Se ele não fosse... Se ele não fosse desce para refletir aquele laser de fogo que o... Que o Hades faz Na fase 2 dele Porque eu tava com o negócio de refletir né, mas Eu duvido muito que dê pra você refletir aquilo nele Aí ia dar um dano show Caraca, não vem uma benção mano, que isso Quebrou o jogo BAM Beleza 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 Inversi Beleza Beleza Vamo no Ares Vamo lá Ares, sangue bom Top, bomba pra todo lado Ares, destrói meus inimigos e minha vida é sua Ares a gente presenteou A gente presenteou, lembro que a gente pegou o negócio dele É, ué Até que a morte separa, eu já dizia Tá, infligir condenação Vamo pegar esse aqui Essa é a minha luta Porque essa condenação dá pra deixar ela fortíssima Se vier aí umas bênçãos boas Aqui vamos novamente Não presume que um escape pode notar Boi Boi Estou em frente, desculpa E aí Trash Incompetência! Interessante! Apenas que o pequeno e pequeno canavista que te enviou foi de valor para algumas pessoas. Apenas que eu esperava que você faça suas viagens a este espaço mais difícil. Apenas que os induziam em um intervalo de monomorfismo. Se você usar ataque especial, sofre menos três e depois ganha um negocinho. Nossa, que lixo! Essa aqui é a melhor! Aumentar mais cem por cento é o dano que a gente dá pelas costas dos caras. Os maiores baixos do mundo. O vazio do qual toda a vida e a consciência se apresenta durante o início do tempo. O reino do caos. Uma terra quase semelhante até os denizens do reino de morte. O que você vê agora? O aprimoramento. Aquele de causar dano quando usava ataque especial ia morrer nos primeiros dez segundos da câmara. Ataque especial em área, é bom! Seu ataque rápido golpei duas vezes causa mais dano. Seu ataque substituído por um grande corte causa 90 de dano base. Parece interessante. Seu estocada causa 200% mais dano e 40% de chance de crítico. Né... Pode botar duas vezes é interessante, mas esse aqui também... Não sei quanto é o dano base de um ataque nem tanto. Mas vou pegar esse aqui pra ver, velho. É... ok, ok. Meio meia, mas ok. Então, vou tentar pegar uma moeda dentro desse aqui. Come forth, Wretches. And stop this meddler. Não tem nada. Ok, não tem nada. Não tem nada. Isso é de fato bastante. De nada. Isso é isso. Ahn! 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 Cura a vida! Para saber se você encontrar uma raridade melhorada. Ahn! Não... Só vaza! Fiquei bem satisfe de vir agora Depois de Zeus me ajudar tanto na outra lá Acho que desistiram De me ajudar Legal que é uma condenação E essas caveirinhas vai de base Vamos no Caron Deixa eu ver se eu acho uma base lá Que eu não estou achando nenhuma E aqui também nenhuma Bom, tá bom Vai aparecer o Artemis Pois é A ajuda de Artemis sempre Melhor Compre esse aprimoramento aqui Aumentar o dano da condenação primeiro Depois a gente tenta melhorar o D'Artemis Uma amiga Furious que está chegando Quem é da vez? Electo Oh, bom Vamos trabalhar, Redblood O que você diz? Eu? Eu digo que você mantém essa garota esperando por muito tempo Bem, eu digo que eu não aprecio você me chamando Redblood Você me faz bem autoconciente sobre ela, sabe? Você é engraçado Mas você vai desistir Eles sempre fazem Parou, né? Parou, né? Parou, né? Parou, 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 parou Você já perdeu a verdade da vida, minha filha E batiu vocês ali É a condenação, dá muito dano isso Agora é só ficar brincando aqui E deixa ela pegar mais Denny E deixa ela pegar mais tarde Isso é só ficar brincando aqui É só ficar brincando aqui Eu digo morrer Eu disse morrer O que é que eu tenho do Caos tem um novo efeito. Eu não sei se você tem uma dança. Mas eu não sei se você tem um problema de dano. Você é um pouco mais fácil de fazer isso. Ela está com certeza. Ela está com certeza. Não Queria vender aquela que eu troquei o corte lá, velho É muito ruim, velho Vou pegar assim pra tentar encher minha vida rapidão É muito ruim, velho Tipo, o ataque especial já é lento Mas eu, tipo, tudo bem, é ataque especial Mas ter os dois lento é foda Opa Vamos lá ver o caos de novo, velho Tem o Hermes ali, mas o caos está me abençoando mais que os deuses no momento Tiro reduzido Será que tem menos 24% de alcance Depois eu tiro e causa mais dano Menos alcance Depois o ataque especial causa mais dano Top Ué, mas que eu já tenho Será que é acumulativo? Vamos pegar esse aqui de aumentar o ataque especial, velho Ah, e vamos nesse aqui Ah, e vamos nesse aqui Ah, e vamos nesse aqui Top Bolota verde Não aparece verde pra mim E aí Ei, é o Hades Kid O que vai ser dessa vez, hm? Ah, mais dois bens aleatórios Suas são melhoradas para a próxima raridade Quatro bens aleatórios ganham um nível Uma bebida aromática Próximas três bens que você encontra caras tem raridade melhorada Essa aqui, por favor, porque não tem nem benção para melhorar Será que tem final ruim? Sei lá, velho Até a próxima vez Boa pergunta É ele Em nome de Hades Eu não posso ficar muito tempo, então por favor termos esse negócio com ele Vamos lá Com a luva foi quase, mas com a espada eu não sei, hein? Vaí Vai Eles Um 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 Ainda mais que o meu negócio também está com o alcance reduzido, né? Meu Deus, está uma bosta! Sai daí, galera! Tá, ganha aí, suave! Nós poderíamos ajudar no Hades, né, o Thanatos? Eu não sei se esse é um salve contra o Hades. Não se preocupe se eu joinha a sua preia, Dichos? Oh! 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 Não está dando certo! Nosso papo éörung Vai queimar a comida na lava ali Aqui o arranque divino por favor E se eu tivesse arranque divino nessa parte aqui teria sido suave Cadê o Seiya? Não tem o Seiya Ainda falta dois negócios para acabar esse arranque Do caos Nossa esse arranque reduzido é horrível Pior coisa de acontecer com você Pior coisa de acontecer com você Ae Beleza Eu acho que a do caos não acumula né Ah não acumula sim Eu achei que a gente tinha substituído a outra Então agora nosso ataque especial está causando mais dano Segue o jogo E ai armas moleque louco Ae 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 A 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 O pai me disse. Eu não sei o que dizer. Por que você não me disse? Há muitas coisas que eu não estou à liberdade de falar, filho, através da minha própria escolha. Essas circunstâncias são entre elas. O suficiente para dizer que sua revista requeriu o tamanho da minha habilidade e um tempo considerable. Eu nunca deveria ter nascido. Isso é o que a fé queria? É a mãe, né? Desculpa, falei nada. Desculpa. Desculpa, Nyx. Falei nada. Perdão. Só fiz um comentário. Sai do silêncio! Caralho, velho. Eu não tenho a chave aqui ainda porque eu preciso de 20, né? Eu vou dormir quando eu estou morto. Então, a gente zerou com a espada que a gente está, com o escudo. E agora esse aqui aparentemente está dando 20% de bônus de... negocinho de arma, né? O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? O que? O que é que está indo? 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 Obrigado.